Oi, todo mundo do canal Veministas da Graz, gente, eu tô aqui nos preparativos de Natal, ó, vim mostrar pra vocês um pouquinho da minha bagunça, uma árvore ali que a Elis fez do jeitinho dela, ó, toda bagunçada, Papai Noel caiu, coitado. Tem uns presentinhos ali de baixo e eu tô aqui na luta aqui com os, aqui ó, balões pra encher, os balões cheios já no chão, já tô montando mais ou menos como é que vai ficar aqui em cima da mesa, então já escolhi guardanapo, prato, é, tô colocando os enfeitezinhos que eu tenho de Natal aqui em casa, né, pra poder começar a montar e eu vou mostrando pra vocês aí durante o dia o que que eu vou fazer, tá bom? Pra vocês acompanharem comigo essa montagem da ceia de Natal. Bom, gente, pra agora eu vou escolher os copos, né, as taças, acho que eu vou pegar essas aqui pra cerveja, meu marido gosta dessas, ó, então vou pegar essas pra cerveja, uma moça fugitiva ali. Ixi, tá ruim, né, tá embaçado, né, mas eu acho que essas vão ficar boas pra cerveja. E vou buscar mais, né, porque só tem um tiquinho, vou pegar mais um pouquinho aqui, que eu vou receber dez pessoas hoje, tá, gente, pra ceia, pro amigo oculto, pra passar o Natal mesmo comigo. E aí eu quero fazer tudo bem caprichadinho, bem bonitinho, né, pra poder mostrar que eu gosto muito de receber as pessoas, e é verdade, eu gosto mesmo, muito. Então, vou fazer tudo bem caprichadinho aqui, ó, vou usar esse prato também, vou ver se eu consigo pegar ele aqui. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês que bonitinha essa latinha, olha, de bombom, é uma latinha em formato de Papai Noel, e dentro a gente coloca bombom bonitinho, né, uma gracinha. Bom, esse suporte aqui, gente, eu comprei, foi lá no Ali, eu acho ele bem exagerado, assim, não acho bonito, não. E eu comprei ele lá pra ver se ia chegar. Mas, chegou, né, isso aqui também eu comprei no Ali, o guardanapo, também comprei no Ali esse palitinho, ó, em forma, tem o Papai Noel ali na forma, e é isso, daqui a pouquinho eu volto. Ó, voltei, gente, os balões, as louças já estão todas aqui escolhidas, ó, vou usar tanto essa da Margarida, quanto essa de baixo, que é uma porcelana um pouco mais social mesmo, né, ela não tem muito desenho e tal. Eu ganhei os dois jogos juntos, os dois jogos são da mesma marca e dois jogos de porcelana, porém, as estampas são diferentes, mas eu gosto deles que eu acho que combina. Então, escolhi esses dois. As taças, vou usar essas aí pra cerveja, né, vou colocar essa daqui também, que eu gosto, vou colocar uns copinhos pra refrigerante, aqui eu vou colocar os talheres, né, coloquei aqui uma bandejinha pra colocar uns petiscos, a minha latinha que eu já mostrei pra vocês, de bombom, e aqui nesse suporte eu vou colocar os panetones, a gente comprou um panetone recheado, mandei fazer, o outro panetone, o chocotone já tá aqui, a gente vai colocar alguma coisinha aí nessa parte do negócio. E os balões estão aqui, gente, eu com balão sou um desastre, um doido desastre, eu não sei trabalhar com balão, mas a gente tem que aprender, né, não tem jeito? Uma hora a gente aprende. Bom, gente, ó, louças escolhidas, agora eu vou dar uma brilhada delas, nelas aqui, ó, coloquei na lava-louças tudo que eu vou usar, tava guardado no armário, então tá empoeirado, lógico, né? E aí vou dar uma boa enxaguada nelas aqui com o líquido brilhante, pra elas ficarem bem bonitas para o Natal. Gente, mais um pedacinho aqui das coisas, ó, acabei de tirar tudo da lava-louças, olha o brilho desses talheres, tá vendo? Olha o copo que eu tirei da lava-louças. Tudo brilhando, os pratos também lavei todos, coloquei um guardanapo aqui, ó, que eu tenho desde que eu me casei com o Kleber, eu sempre guardo, que é personalizado. Então tá aqui os palitinhos que eu comprei na Shein, aí aqui eu coloquei dois castiçais, pra gente acender a vela, latinha de bombom que eu já mostrei pra vocês, e eu já busquei, ó, nossa torta de nozes, coloquei um trenzinho de Natal aqui na frente, e nesse suporte aqui eu já coloquei um chocotone normal, que eu vou abrir, esse chocotone de ninho com Nutella, lá da Sheila Parma, e aqui a gente vai colocar o outro doce que vem ainda aí com o pessoal que tá chegando. A mesa principal eu ainda tô arrumando, ó, mas eu escolhi esse porta guardanapo e esse suplar, esse guardanapinho de papel eu comprei também na Shein, achei ele bem bonitinho. Como eu não tinha todos os porta guardanapos iguais, eu optei por revezar entre o verdinho e esse aqui do Papai Noel. Fiz um arranjinho de flor aqui no meio e coloquei esse suplar de Natal, porque eu só tenho quatro deles. Então eu coloquei no meio pra gente colocar a comida na hora que for chegar. Vou colocar umas vasilhas bem bonitas ali pra colocar a comida quando for chegar. O que eu estiver arrumando mais eu vou mostrando pra vocês, tá? Bom, gente, eu fiz um pudim aqui com uma calda, não deu muito certo não, a calda ficou meio empedrada. Mas coloquei esse nas vasilhinhas, ó, e vou pôr na geladeira. Acho que vai ficar bom depois no final, acho que vai dar certo. E aqui na mesa eu coloquei umas baixelas já, porque a gente encomendou a ceia, né? Então daqui a pouco vai chegar aí a comida, eu coloquei umas baixelas pra gente poder colocar pra ficar bem bonito aí, servir a mesa de uma forma bem bonita. O resto aqui já tá tudo organizadinho. Já mostrei pra vocês toda essa parte aqui da mesa, né? Tem um durex ali atrapalhando. Vou mostrar pra vocês agora como que ficou a decoração de balão. Ó, eu também comprei no Ali, tá, gente? Já veio a montagem, já veio esses balões grandes, todos juntos, pra poder fazer a decoração de Natal. Eu gostei, achei que ficou bem legal, bem diferente. Achei que tá aprovado. Eu gostei, achei que ficou legal. Agora eu vou colocar um videozinho com o meu look de Natal, ó. Bem rapidinho, que eu esqueci de gravar ele pra vocês, gente. Não lembrei, não lembrei mesmo. E agora, por último, uma foto da ceia. E agradeço a vocês por terem ficado comigo até aqui. Obrigada.